Continuando com os vídeos das builds para o Baldur Gate 3, hoje eu trago a build da Tyrande, uma personagem clássica do universo Warcraft. As duas ideias aqui são, representar a personagem, que é uma Priest Hunter, o que possibilita uma combinação bem única no D&D 5ª edição, e também dar uma alternativa pra galera que tá sentindo que quase nunca precisa só curar com o seu suporte, e na maioria dos casos poderia tirar proveito de algumas flechadas pra guardar suas cargas de magia pra outros momentos. Eu acredito que no Baldur Gate 3 não é necessário um grupo ter um tanque e um healer tradicionais, essa também seria uma alternativa pra quem não gosta de ter um personagem que só é suporte e mais nada. Então bora conferir essa opção, pra acompanhar mais vídeos desse estilo focados em RPGs, se inscrevam no canal. Falando da criação da personagem, é difícil representar, as opções não vão ser 100%, e também as roupas iniciais aqui não ajudam tanto pra gente ter uma ideia do que a gente busca na personagem. Ela é uma Night Elf, né? Eu acho que a gente acaba selecionando o Droll, acho que vai fazer mais sentido, né? Que é a representação de algo parecido. E eu selecionei o Droll, o Seudarine, é difícil ter essa representação exata, mas eu acho que é o melhor caminho, e aí iniciando como clérigo, com domínio da natureza. Ela é complicada de representar porque é um Priest da floresta em outro universo, eu acho que pro universo D&D, Baldur Gate 3, eu acho que um clérigo da natureza é a nossa melhor representação. Dos três truques iniciais, eu selecionei esses aqui, e aí tem mais o da subclasse, eu peguei o de criar chamas. Na divindade, sem dúvida, selecionei a deusa das florestas e das criaturas pra melhor representar a personagem que ela é. No histórico, poderia ser Forasteiro ou Sábio, eu acho que os dois fazem sentido. Vou deixar Forasteiro, vivem em meio à natureza, né? E aí, nos atributos iniciais, nos pontos de habilidade, a gente vai querer que seja um clérigo com um arqueiro, então eu acho que 16 em sabedoria, 16 em destreza é o ideal. 14 em constituição, eu diria que é o mínimo para os personagens, e aí Força e Inteligência, que são os que mais combinam. O Carisma já tem a Prociência aqui com o mais dois, então com o menos um fica mais um das perícias. Seriam essas, Natureza, Religião e Medicina, talvez um lugar de Religião e História, talvez eu acho que faça um pouco mais sentido, mas como eu falei, é uma Priest Hunter, né? Então é um pouco mais complicado. Eu deixaria assim. Mostrando então como seria a progressão dos níveis, eu utilizei a build com a Shadowheart mesmo, aí no segundo nível a gente recebe o Expulsar Mortos-Vivos, Enfeitiçar Plantas e Animais, tradicional Clérigo de Natureza. Aqui eu pego sempre as duas curas, dá para pegar um buff, o Escudo de Fé é muito bom, e a opção do Comando eu acho que pode ser útil, mas a gente já vai substituir ela também, já que a Tirande teria um Stun, o que é muito bom. Agora no terceiro nível, a gente recebe mais algumas magias de cura como opção, a subclasse recebe o Espinhos e o Pele de Árvore sempre preparadas, né? Aqui a gente troca o Comando pelo Imobilizar. Nas opções de cura aqui, as duas são bons complementos. A gente segue focando em cura por enquanto. No quarto nível, a gente tem mais um truque para aprender, pode ser proteção contra lâminas, mais espaços de magias para deixar preparados, e o nosso primeiro ponto de talento, em que a gente vai aprimorar Sabedoria para o dezoito. No quinto nível, o Destruir Mortos Vivos, é uma melhora do Expulsar Mortos Vivos, e Nevasca, que vai ser uma magia muito boa também. A gente aprende também as magias de nível três, como o Clérigo é um Full Caster, né? É a cada dois níveis, e isso vai fazer muito sentido nessa multiclasse aqui, que a gente já vai fazer. E a gente aprende palavras curativas em massa, que é o principal que a gente estava buscando. Então, vamos deixar ele equipado. Essa proteção aqui também é boa, dá para deixar como opção, mas eu acho que o Revivicar pode acabar sendo mais útil. Então, é todas as curas, mais o Imobilizar Pessoa, já que a Tirande tem um Stun. Agora, com o sexto nível, a gente começa a fazer a multiclasse. A gente vai selecionar Patrulheiro, no Inimigo Favorito. Aqui tem algumas que podem fazer sentido, mas eu acho que o que for a melhor proficiência para vocês, porque não vai combinar muito com a personagem em si, o Guardião do Véu seria o que mais combinaria, então seria a proficiência em Arcanismo mesmo. No Explorador da Natureza, Domador de Feras é uma boa, já que a personagem tem o seu tigre e a sua coruja, então vamos deixar pelo RP. E nas habilidades adicionais, acredito que a Destrada Animais seria o que mais combinaria com ela, talvez sobrevivência também. Os dois são bons. No sétimo nível do personagem, segundo de Patrulheiro, a gente escolhe mais duas magias, já tem o Curar Ferimentos, a gente quer o Marca do Caçador, e aí dá para pegar Névoa ou Golpe Maranhador para contribuir. E aqui a gente pode selecionar pelo caminho de Patrulheiro mesmo, a versão da Cura, aí vai abrir espaço lá no Clérigo também, eu acho que pode ser útil, no estilo de combate Arquearia. No terceiro nível, a gente aprende a subclasse de Patrulheiro, e pela primeira vez aqui na história das builds, a gente vai ser Mestre das Feras. Como eu falei, a Tirande tem um tigre branco e uma coruja, não vão ser as opções no Baldur's Gate 3, mas mesmo assim, a gente tenta buscar a melhor representação possível. Na magia adicional, a gente pode pegar Névoa ou Golpe Maranhador para quando for necessário, a gente não pegou a especialização nele, então pode ser o Névoa mesmo. No quarto nível, a gente tem mais um ponto de talento, e aqui reparem que a gente já está desbloqueando magias de nível 4, eu já vou explicar melhor isso aqui, mas no nosso ponto de talento, eu acho que a versatilidade da build, o que a gente está buscando, e para tornar ela mais única, eu pegaria 18 em Destreza. No décimo nível, quinto de Patrulheiro, a gente aprende ataque extra, além do recurso da subclasse, que melhora a qualidade do nosso patch, então a gente começa a melhorar em combate, para contribuir com o grupo, além das curas, e isso é muito bom. E aí, na outra magia, mais dois casos aqui, de aprender uma versão que, a gente pode poupar uma vaga lá do clérigo, e aí pode ser o silêncio, ou restauração menor, vou pegar o restauração menor, já que o foco vai ser atirar flechas, e curar mesmo, então fica mais simples. Aí como a gente já buscou o ataque extra, que era do quinto nível do Patrulheiro, que era o foco, agora a gente pode voltar para Clérigo, e reparem que a gente está liberando magias de nível 4, o que deveria acontecer só no sétimo nível do Clérigo, mas por que que isso aconteceu? Porque um Patrulheiro, é um meio Caster, e do mesmo ramo, que é a Sabedoria. Então, fazendo uma conta rápida aqui para explicar, se tiver 6 níveis em Clérigo, conta 6 níveis de Caster, se eu tiver mais 4 níveis em Patrulheiro, conta mais 2 níveis de Caster, então é como se o nosso Clérigo nível 6, tivesse magias nível 8, porque dos 4 níveis de Patrulheiro, ele recebe mais 2, por ele ser um meio Caster, nas suas magias. Faz um mês que eu prometo um vídeo explicando isso, mas aqui a gente já tenta dar indícios do que que isso impacta no nosso personagem. Aqui ficou tudo desconfigurado, mas a gente quer todas as opções de cura, exceto as que a gente já pegou lá, na nossa classe de Ranger, aí as proteções, aumentar a armadura, pode ser o silêncio, apesar de que não faz muito sentido, a benção é boa também para ser usado em batalhas, proteção contra veneno encaixa melhor. Aí no 12º e último nível do personagem, que é o 7º do Clérigo, reparem aqui que a gente recém está aprendendo as magias do nível 4 agora, porém a gente já está recebendo espaço de magia nível 5, que é pelo que eu expliquei, que tem mais 2 pontos de magia, pelo Patrulheiro ser meio Caster, e essa matemática é toda adicional. Então mesmo sem ter nenhuma magia nível 5, a gente vai ter carga de magia nível 5, que vai dar para usar versões das magias menores melhoradas. Aqui a nossa subclasse aprende mais 2 magias envolvendo a natureza, e tem mais algumas boas opções, a gente já tem a cura, pode pegar Libertação, acho que fica mais ou menos assim o kit de Clérigo. Aí nos equipamentos, a gente vai buscar um peitoral que dê o bônus de destreza no modificador de armadura, um arco longo, e a vantagem é que dá para usar um escudo também, já que o Clérigo tem essa proficiência, e a gente não vai utilizar nenhum tipo de combate corpo a corpo, e aí na arma de uma mão, colocar o kit, para encontrar como o melhor bônus, ou uma cimitarra, se em alguma emergência precisar bater em alguém, mas eu acho que o foco é o que tiver as melhores magias disponíveis. Aí aqui no gameplay não tem muito o que mostrar em detalhes, não tem nenhum número gigantesco, tipo o que eu falei na build do Aragorn, é mais pela versatilidade, o player pode dar benção nos aliados, sendo um suporte mais tradicional, pode aumentar a classe de um aliado como uma ação bônus, pode colocar uma marca do caçador e um inimigo como uma ação bônus, para os aliados atacarem, ou se eles já tiverem sofrido dano, dá para dar uma cura em massa, curar todo mundo, e depois ainda usar duas flechas, então é mais essa combinação de várias coisas que dá para fazer, dá para utilizar nevasca em uma área bem ampla, para aí um, se tiver um mago no grupo de raio, para usar a condução, para aumentar seu dano, também em crescimento de plantas, mas os dois que eu considero mais tradicionais, seria a marca do caçador, e imobilizar pessoa quando eu tiver um alvo que precisa morrer, mas como eu falei no início, é mais uma opção para quem sente que o suporte nem sempre precisa curar, e eu acho que no D&D 5ª edição, no Baldur's Gate 3, não é tão necessário assim um suporte com tanta cura, com exceção de algumas lutas, então, já que está todo mundo bem, já que está todo mundo posicionado, poderia aproveitar, que o suporte pode usar a marca do caçador em alguém, e tem uma boa chance de acerto, aí só pode atacar duas vezes, por conta do ataque extra, só para complementar, poderia também ter dado uma cura em área, e dois ataques, então, é mais essa versatilidade como opção, e tentando criar, uma das personagens mais legais, do universo Warcraft também, valeu por quem acompanhou até aqui, deixem o like caso tenham gostado, e até mais.